Alô galerinha do canal, mais um vídeo aí no canal Del Vindo Máquinas, estou aqui para avisar com meu amigo Almi Rodrigues de Carnaíba, Penhambuco e meu amigo Neto Motos lá do Ceará, ou é Ceará ou é Piauí, eu esqueci Neto, me desculpa aí, mas estou mostrando esse vídeo aqui para estar na montagem da máquina ali, duas máquinas para essa semana agora, vai ser enviado uma para Carnaíba no Pernambuco e a outra para o nosso amigo Neto Motos, que tem um canal aí no Youtube também, dá uma pesquisadinha aí galera, que o cara é bom, o cara é engenheiro, ele faz uma engenharia ali, fez uma máquina para brunir camisa de moto, é isso aí Neto, curta aí, comenta o vídeo aí para o pessoal ver seu comentário aí e dá uma olhada no seu canal, o que você faz, arruma de engenharia, né, você fez um robô de cabeçote de moto, gostei, aí eu vou mostrar a sua máquina Neto Motos, você falou que queria uma na tampa vermelha, e o meu amigo Almi que disse, falou que queria uma na tampa azul, beleza? Obrigado aí por adquirir nossas máquinas, quando for agora nessa próxima semana, que hoje é sábado, estaremos enviando as suas máquinas aí, nós já estamos conversando pelo WhatsApp, e você ainda pessoal, você aí amigo, que você ainda não entrou em contato comigo para agendar uma máquina para você, entre em contato comigo pelo telefone, é 83 996 15 36 22, vou deixar aí na descrição do vídeo, se você não é inscrito aí, se inscreva no canal, aí tem o nome de inscrever-se, depois que você aperta, aperta o sininho, aí você ativa o sininho para receber as notificações do Youtube, beleza? Vou mostrar a máquina aí do nosso amigo Neto Motos, e a de Almi Rodrigues, valeu? A de Almi Rodrigues está, que é com a tampa azul, né? Vamos só trocar as tampas das máquinas, porque a máquina é preta, né? Aí trocando as tampas, aí tem a cor, vamos lá, vai estar montando a de nosso amigo Neto Motos. Olha aí meu amigo Neto, essa vai ser a sua máquina, do jeito que você pediu, modelo novo, para já estar botando as peças dentro dela. Olha aí, essa máquina aqui é do nosso amigo Eduardo, se eu não me engano. Ele vai vir buscar amanhã, ele não deu para vir hoje, porque ele estava no serviço. Aí nós já estamos fechando ela, ó, rodando o cabeçote de carro. Aí nós vamos montar e chamar essa aqui, ó. Essa aqui foi tampada, tem uns bisourinhos aqui, que eles gostam de tampar esses buracos. Olha aí, aí uma dessa aqui, ó, essa aqui, ó, vai para o meu amigo Almi Rodrigues, de Carnaíba, Pernambuco. Para só trocar a tampa, eu vou botar uma tampa azul, porque ele disse que não queria a tampa vermelha, que é uma tampa azul. Aí vai trocar a tampa e botar uma azul, viu? Não se preocupe não, que a máquina vai ir perfeitamente para você. Olha aí, ó. O cara está sozando aí. Está sozando com esse dinitô aqui, ó. E esse barulho, pessoal, não é o ignitô, o barulho é o transformador. Ele já é antigo, já, ó. A zoada é nele, ó. Acho que ele é antigo, mas o transformador aí é perfeito para o ignitô. Você, aí, está precisando de uma máquina dessa aí, tem contato comigo aí pelo telefone, ó. Está sozando o cabeçote de carro ali, ó. Nosso aparelho. É isso aí, galera. Valeu. Esse é o vídeo de hoje. Deus abençoe a todos aí. Essa máquina aqui é para o nosso amigo Neto Motos. Valeu, Neto. O pessoal vai ver você aí nos seus comentários. Você sempre comenta nossos vídeos. Pessoal, dá uma olhadinha aí no canal do Neto aí. O cara aí é fenomenal. Valeu.